Webcom Brasil Conheça alguns grupos de risco para o surgimento da disfagia. A disfagia é uma alteração no ato de engolir alimentos ou saliva. É quando ocorre um desvio. Ao invés de seguir um caminho, a comida segue outro. As vias respiratórias são obstruídas parcialmente ou mesmo totalmente. Pacientes que sofreram acidente vascular cerebral, o conhecido derrame, formam um dos principais grupos de risco para o aparecimento da disfagia, como explica a fonodióloga Roberta Gonçalves da Silva. Ela é coordenadora do Departamento de Disfagia da Sociedade Brasileira de Fonodiologia. A especialista também alerta que no inverno esse problema costuma ser mascarado. A disfagia é, na verdade, um sintoma. Existe realmente uma doença por trás dela. Pode ser uma doença neurológica, como um AVC, um traumatismo crânio-encefálico, uma doença...